Quem tem água não morre pagão, assim disse o nosso pioneiro. A Escola Estadual Delmiro Gouveia tem a honra de apresentar o patrimônio cultural do nosso município, fazendo a rota turística das suas belezas. O museu guarda o patrimônio material da Fábrica da Pedra, também objetos da estação de trem que trouxe o progresso para a região. O Memorial Delmiro Gouveia possui um acervo de fotos, maquetes e fósseis que otimizam nossas riquezas. É um ambiente arborizado que refresca o clima. A Igreja da Vila demonstra a religiosidade do pioneiro. Com a opção de hospedagens, temos o Executivo Hotel, um lugar muito acolhedor. Para a noite, o Candeeiro Bar se encontra aberto todos os dias e tem música ao vivo, finais de semana. Para completar a rota, não poderia faltar o Velho Chico, o maravilhoso banho de água limpa, um presente de Deus para o sertão. Venha conhecer Delmiro Gouveia, o município tem tudo isso.